Hello, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Isadora Soares, Isa Soares, e esse aqui é o Isa Soares Oficial. Tudo bom? Por aqui, tudo ótimo. Hoje, vim trazer pra vocês o meu vídeo de comprinhas lá de São Paulo. Comprinhas que eu fiz na 25 e que também fiz no Brás. Não são muitas comprinhas, mas tem uma quantidade legal. Também vai estar aparecendo aqui minhas últimas comprinhas da mais vaidosa, porque enquanto eu estava viajando, chegaram aqui duas caixinhas que eu estava esperando com novidades. Então, vou estar mostrando pra vocês também, tá? E se você já gosta de vídeos de comprinhas, deixe aqui o seu joinha, deixe também o seu comentário se você quer alguma resenha dos produtos novos, tá? E também não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Por favor, ative também as notificações no sininho que fica logo aí embaixo, tá? Porque o YouTube não está entregando os vídeos e para que ele entregue você precisa interagir. Então, interaja, tá bom? E vamos lá, porque tem umas coisinhas legais, tá? Vou mostrar logo que não é de make, que eu comprei no Brás. E sim, comprei algumas réplicas, me julguem, não estou nem aí, tá? Porque eu queria comprar, então eu comprei, tá? Pra começar, gente, comprei esta mochilinha linda, que é imitação, réplica, o que seja, da Vitor Hugo, tá? Muito fofa. Ela vem aqui com bolsinhos laterais, vem com esse bolsinho aqui, ela vem com um compartimento aqui dentro, tá bom? E só amores por ela, gente. Ela é bem reforçada, não tenho o que dizer, trouxe ela abarrotada de coisas de São Paulo. Então, a qualidade, por mais que não seja um produto original, é uma qualidade muito boa. E vem no saquinho e a gente põe de volta no saquinho pra ficar tudo muito bonitinho e organizar. Como eu fui a louca das bolsas, comprei mais algumas. Comprei essa daqui, tá? Que eu queria muito, que seria da Arezzo, coleção da Disney, tá? Ela vem com esse zíper aqui de mãozinha, ela é redondinha assim. Eu comprei mais pela versão da bolsa, que eu queria uma versão de bolsa assim, redondinha, por conta da bolsa das meninas da Tudo Orna, que é uma bolsa que eu ainda pretendo comprar, gente, porque eu acho muito linda, tá? Mas a gente chama ela do dinheiro. Ah, tá, não falhei o preço. A mochilinha custou 60 reais e a bolsinha redondinha custou 28 reais. Comprei também essa bolsinha aqui com o nome John John, tá? Ela é bem maleável. Ela é uma bolsa de tamanho médio. Ela tem um zíper aqui, que eu agora não estou conseguindo abrir. Pronto. Ela não tem compartimento, é toda por uma, tá? E ela foi 40 reais. E por último, mas não menos importante nesses quesitos, foi a minha carteira, que eu comprei, que eu já estou também utilizando, tá? Também com inscrições Vitor Hugo, lógico, falso, né, gente? E foi 20 reais, né? De parte de make, que não é make, foi isso. Então agora a gente vai pra make. Pra quem tá perguntando, o batom que eu tô usando é o Spirit da MAC, tá, gente? É esse nude lindo. Dá licença que eu vou pegar as make. A minha nota caiu. Acredite, se quiser, vou pegar e volto. Converso pra vocês que não comprei muita coisa de make, gente. Porque eu não achei os preços, assim, tão memoráveis. E comprei aquilo que eu não encontro com tanta facilidade. Apesar de que eu comprei lencinho, mas comprei porque achei na... MK, import, mais barato do que na mais vaidosa. Eu fui na... Eu fui na Palácio das Maquiagens e tava o mesmo preço da mais vaidosa. Tava de 10 reais, 9,90. Então não achei que era lucrativo. Fui, então, na MK. Lá tava com preço bom e aí eu comprei. E eu vou dizer agora qual foi esse preço bom que eu achei, tá? Eu comprei dois lencinhos e cada um saiu por 5,90. Então, como eu compro sempre por 9,90 ou 9,99, eu achei que 5,90 já tava valendo a pena. Fiquei com vontade de estocar, mas existe o quesito de mala de até 10 quilos. Então não podia fazer de estoque, mas comprei dois. Que já vai aí dar uma ajudada, tá? Comprei também na MK. Esse pó bronzeador da Louis Ansi, que eu já estava querendo há algum tempo. Que é o Surize. E eu paguei 15 reais, tá? Comprei também... Foi a compra dos iluminadores, gente. Comprei também dois modelos novos dos iluminadores da Louis Ansi. Comprei na cor B. Reflexo. E na cor C, tá? E paguei 7,20 em cada um. E comprei um Naked Skin na cor L4, tá? Naked Skin da Ruby Rose. Por quê? Porque descobri que é essa cor perfeita pra mim. E eu acabei com o meu L4 da Ruby Rose. E eu tava triste, porque eles não vão fabricar mais. E só vão fabricar o Followers. Então eu resolvi comprar e já deixar aqui, caso eu não me adapte tão bem com o Followers. Tá bom? E foi 5,90. E foi 5,90. Muito baratinho. Então na MK foi isso. Vou agora pra a única comprinha que eu fiz no Palácio das Maquiagens. Que foi o iluminador da Verídica It. Porque não encontro verídica aqui em Salvador, tá? Então eu resolvi comprar. Esse é o Luminous Night na cor 01. Comprei. A maioria das coisas tá tudo lacrada ainda, gente. Eu não passei mão, não fotografei nada. Então por isso que eu não tô fazendo sorte pra vocês, tá? Aí, tô eu lá andando. Vi uma loja lá, gente, que era de um chinês. Não lembro o nome. Me perdoem. Não peguei cartãozinho. Mas foi onde eu encontrei, tipo, umas coisas diferentonas. E aí, eu comprei. Diferentonas assim, né? Achei essa paletinha da TG, de 9 cores, tá? Ela saiu 12 reais. Tô com o pacotinho dela aqui, que eu abri. Que eu tava curiosa, não fotografei nem botei os dedinhos ainda. Mas tava curiosa, tá? Vem nesses tons. Essa aqui, a referência dele. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, PE 6363, tá? Acho que essa aqui é a referência. PE 6363. E aí, comprei que achei muito fofa. Comprei também esse trio, que eles chamam de... É da marca Romantic Bird. Contour Power. Gente, isso aqui é iluminador. Isso aqui não tem as contor, né? Ó, olha só. Só assim vocês já verem que isso aqui não é contor. Isso aqui é iluminador. E paguei 10 reais. Esse aqui é na versão B. De iluminador também. Eu comprei esse da SFR Color. Da The... Demonized Sisters. Highlighter. Aí vem. Eles dizem que veio um... Mary Lou, Cindy Lou e o Betty Lou, tá? O meu é na versão 2. Vem um espelhão. Aqui tem um plastiquinho. E aí tem um tom mais dourado, um tom mais rosado e um tom mais de bronzer. E eu também tirei o plastiquinho desse. Custou 14 reais. Vocês podem vir aqui, tá? 14 reais. Lá também. Comprei esse iluminador da Belle Angel. Em creme. Custou 10 reais. E comprei esse batom da Doce. Que foi 12 reais. Esse daqui dá pra eu fazer sorte pra vocês. Porque eu fazendo sorte não vai. Ele tem um... Cheiro bem forte. Parece cheiro de chocolate. Tá? Não sei se seca, nada disso. Porque... Comprei que achei a cor bonita. Achei a embalagem linda. E aí eu quis comprar. E foi 12 reais. Como o preço tá aqui, tá? E da mais vaidosa. Eu tenho aqui duas notinhas. Que foram duas caixinhas. Que eu tava esperando chegar. Mas não chegaram enquanto... Enquanto... Eu estava aqui. Só chegaram enquanto eu tava na viagem. Que foi... Água micelar Ruby Rose. Comprei para testar. E paguei 12,72. Paletinha High Latter Palette. Deixa eu tirar da caixinha. E agora que vai dar. Porque eu sou danada pra cagar as caixinhas quando eu tiro da caixinha. Ah não. Vai dar pra tirar direitinho. Tá no plastiquinho, tá? Não vai dar tempo de tirar agora. Comprei nessa versão aqui bem mais bronzeada, tá? Tem essa cor aqui que é um branco. Eu espero que ele seja um pouco holográfico. Porque se não, não vou conseguir usar, não é mesmo? A gente usa nos olhos, tá? E paguei nela... R$ 22,48. Essa daqui é a... O... Magic Happen High Light Palette. Do Pocket Kit, tá bom? Essa daqui é a HB7511. E R$ 22,48. E por último, comprei a máscara de cílios da nossa diva Amor Bruna Tavares. Tô doida pra testar, que vocês sabem que eu sou a louca das máscaras. É o Wunderlash Extreme Máscara Alongamento e Definição. Cheio, né? Tranquilos. Paguei R$ 39,90. Precinho. Um pouco salgado. Mas a gente comprou que a gente queria testar, não é mesmo? E comprei também da linha da Fashion Mimi pra mais vaidosa. O Iluminador. O My Glow. Tá? E foi R$ 29,90. Também não achei assim. Ah, é um produto super barato. Mas, gente, vem muito produto aqui. Muito produto. Muito, muito, muito. Não vou abrir pra vocês, porque eu tenho com muito pauzinho em cima. Eu fui abrir pra tentar ver. Quase que eu derramei tudo. Fiquei louca. Tá? E tem um brilho muito maravilhoso. Dourado. Lindo. Então, já tô bem satisfeita com o produto sem nem ter usado. Tá? Então, foi isso, meus amores. Encerro por aqui as minhas comprinhas de São Paulo e também algumas coisinhas da mais vaidosa, tá? Vai tá aqui o link da mais vaidosa pra quem quiser comprar. Não ganho nada da marca. Tudo que eu tenho é realmente comprado. Nada da loja. Nem da marca. Vou deixar aqui o nome também das lojas que eu comprei lá na 25. Só não vou deixar o nome de uma, porque realmente não peguei, tá? Me desculpem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver as minhas comprinhas. Como eu disse antes, se quiser resenha de algum dos produtos, você deixa aí nos comentários que eu vou estar testando e posso estar contando pra vocês, tá bom? Passem também lá no blog, porque lá saem outras resenhas, além das resenhas que aparecem por aqui, tá? Então vai lá, procura lá o que eu achei que vai ter lá várias resenhas pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!